Olá, muito bem-vinda! É a primeira vez a fazer uma análise de pele, não? Muito bem, é tudo muito fácil, o processo é muito simples, é inolora Vamos apenas analisar o resultado da sua pele Se é uma pele misturiosa, seca Vamos tentar percepcionar alguns problemas que possa vir a ter Ótimo, eu vou falando durante todo o processo Muito bem Ok, então Eu vou começar por Limpar Com muito linda apenas para tirar algumas surpresas que possa ter Ok Vou então Começar por prender o seu cabelo Só para ficar Aqui bem preso Vamos lá E aí 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 oi Tchau, tchau, tchau Ok, vou começar por analisar aqui com esta luz, ok, vamos lá Ok, se tiver a incomodar pode dizer-lhe Então, tenho no nariz alguns pontos negros que é muito, muito normal Desado o cacho Desado as bochechas, parte superior Os poros um pouco dilatados Pode fechar os olhos para ver Pode abrir novamente Ora, testa Nota-se alguma luzidade Alguns milhões Ok, podemos retirar hoje sem problema Embora não seja uma consulta de limpeza de pele Mas podemos retirar visto que são só dois ou três Ok Ok, tem esta cicatriz há algum tempo? Sim Nota-se já tem bastantes anos Mas está tudo ok Não está vermelha Não tem nenhuma quilóide Está ótima Certo Estes sinais sempre foram assim Tem algum relevo este sinal aqui Mas é bastante redondinho Digamos que não tem nenhum vídeo irregular Portanto não é preocupante Pode só ter mais preocupação Claro Coçar e etc Já aconteceu Ficar com sangue sim Mas não Aparentemente está tudo ok Ok, ok Muito bem Os pontos negros aqui no nariz É como Faz uma limpeza adequada Sim Ok Sim Posteriormente eu vou reencaminhá-la Para recomendar uma limpeza de pele Sim Então a sua pele parece-me Boa Não tem Não tem nenhumas marcas Não tem Problemas da acne Os pontos negros Nariz são super comuns Aqueles milhãozinhos na testa também Nada de mais Aqui Estes pós dilatados Eu Dá-me a querer parecer que isso O pele É mais oleosa do que me está Ok Estes péss Não tem nenhum Vou agora colocar metade do papel de um lado a cara, outra metade no outro Para perceber se irá deixar algum tipo de marca, alguma espécie de gordura na cara Então, peço-lhe por favor que feche os olhos E agora para o outro lado Muito bem Ok, bem Zona de testa, gordura, mais oleosa no nariz, os queixas e o queixo, de facto a sua pele Tem uma tendência bastante oleosa Sabia disso já? Ok Vou proceder a extração daqueles dois milenzinhos que tem na testa Aqui com um vídeo Eu sei que parece que tem um efeito horroroso Que pique Mas, ok Então Tudo bem? Ok, e agora com este lado Então Tudo bem? Mais um pouquinho aqui E Surpreendeu? Quero que é um efeito Olha já Dei Rede Dei 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 agora estas folhinhas é para tirar o excesso de gordura o excesso de gordura Muito bem, costuma fazer com produtos é que usa, diga-me Ok, então eu agora aconselho-a a mudar para produtos para pele oleosa, porque de facto é oleosa, não é mista Ok, embora seja oleosa e não uso produtos para tal, a sua pele é ótima, porque não tem muitos problemas Muito bem Muito bem Vou colocar nos seus poros dilatados só para ajudar entretanto quando for fazer a limpeza de pele, que após esta análise que eu irei enviar, então aí sim irão ser recomendados os produtos ideais para a sua pele e de acordo com as suas necessidades. Creio que daqui a dois dias já poderá ter a consulta, eu vou enviar o relatório. Aqui, aqui. E aqui E agora aqui e este cotão vamos espelhar muito bem a ver se está tudo ok agora a partida está então pronta eu enviar em relatório ótimo como se sente confortável algum odor algum? não? ótimo então aqui uma pequena massagem para o produto entrar bem nos poros aquilo é tudo tudo Vamos lá. Muito bem, eu agora vou retirar os gachos. Este plano. E está pronta. Espero que tenha gostado desta análise. E até uma próxima vez. Ares, obrigada. Ares, obrigada. Ares, obrigada. Ares, obrigada. Ares, obrigada.